A personagem é muito rápida. Sim? Olha que esta stun é muito rápida. É quando eu estou a ganhar. Estou a ganhar-se. A stun. Está a ver um caixas ali. Olha um carro aqui. Oh, esta foi top! Este foi top! Me engana a cidade! Olha, olha o que eu estou a ganhar! 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 Estou a ganhar!